Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, esse vídeo é diferente. Eu gostaria que você desse um like para mim, inscrevesse aqui no canal. Eu vim aqui para mostrar um evento que eu vim participar, convite do professor Jefferson em Guarapuava. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Foi um evento da Unicentro, a Universidade de Guarapuava, pública. O evento é a CIEP, que é a Semana de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão. E o professor Jefferson me convidou para falar sobre doença falciforme, uma mesa de debate comigo e com ele, que ele é um professor que também atua, ele é do Departamento de Psicologia e ele também atua e é sensível nessa causa. Então, eu vou deixar alguns trechos para vocês da minha fala, da fala dele. Eu espero que vocês gostem. E também, nesse mês de outubro, a gente comemora dia 27, o Dia da Luta das Pessoas com o Mestre Pós-Forme. Então, essa semana também vai ter outro evento que eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Também uma doença negligenciada pela falta de conhecimento, não apenas do que vem a ser o tratamento, mas o que nós devemos? Cuidar das pessoas com doença do nosso fórum. E aqui uma atenção, deve ser feita uma palavra cuidar, não significa perdão, significa o profissionalismo em relação a outra pessoa que está sofrendo. Então, é que patologia não é qualquer tipo de sofrimento. É muito importante esses passos de solução, de gerar o conhecimento, porque as pessoas não conhecem a doença com a sua forma. Então, eu estou a mim, como paciente, quem tem a patologia ali, para divulgar para isso, vocês, enquanto profissionais, ou até mesmo amigos, vocês não sabem que tem uma pessoa com a doença, então, eu tenho que divulgar. E falar também um pouco do autocuidado do paciente com a doença com a doença com a sua forma. A doença com a sua forma vai ser editada, é mais frequente em pessoas negras, porém, não exclusivamente por conta da disseminação que o Brasil vive. Hoje em dia, não é heterogêutico, quer dizer, que você tem a doença ou o caso, que é a informação genética da doença. É uma anotação genética que ocorre na medula óssea, que é por conta da grande ocorrência da malária nádica, por conta de quase dizimar a população, o corpo meio que se protetiu da malária, só que surgiu outra doença, que é a falsa forma. E essa mudação dá uma distorção na célula vermelha distante, ela deve ser, ela causa dificuldade no transporte do oxigênio, e é uma presidência gerada. Aqui no sul, em Paraná, especificamente, é uma cígua para 13.500 pessoas, é uma incidência baixa. Nos estados que tem maior incidência, Bahia e em Jardim regionais, a gente pode ver que aqui na Bahia é uma cígua para 650 pessoas, então lá a incidência é muito grande, por conta de questão de migração, problemas, estados, que foram trazidos a maioria do que cada lado. Na região sul, é uma região que tem menos grande fósforo, e por conta disso, é uma região assim diferenciada, em relação às pessoas buscarem os seus direitos. A doença fósforo, por conta de toda essa direção que é criticada, a gente tem várias manifestações, que é a anemia e crônica, então, se for fazer um problema, sempre vai dar para a anemia, pessoas que nasceram, mais antigamente, não tinha um teste de medicina, que é um teste de aglomestita, então, hoje em dia, as pessoas, às vezes, têm a doença e tratavam por outros tipos de doença, porque no problema, só vai aparecer uma anemia e crônica, só para descobrir a anemia, uma situação que tem que ser utilizada chamada metaforéia de aglomestita, porque às vezes você pode ter um braço e não saber, porque o braço, ele não manifesta, não dá problema nenhum, é só uma informação genética, você pode vir a terapia, como é isso. Isso não só das outras formas, existem outras evangélicas variantes, a S, a D e a palacenita, porque tem isso mais frequente. Também a gente tem que isolar os ovoszinhos, é todo esse bloqueio, assim, na sangue, ou no sangue, que pode dar uma dor, muito grande, uma dor, assim, que às vezes só passa com morfina, então, os pacientes são muito mal apreendidos, e tem muitos médicos que não têm o conhecimento, e acham que o paciente está exagerando, não dá credibilidade para ele, para a dor do paciente, que é muito forte, aquela dor de, além de estar doente, é uma dor de você não estar sendo, assim, bem atendido. Por conta de toda essa manifestação de falta de ossos em relação ao organismo, pode dar queatrosa nos ossos, maior fragilidade para a infecção, a inquiterícia, que também, por conta dessa economia, está uma vida muito curta, o que vai agraventar? O lixo, né, dessa morte, dessa cérebro, o fígado não consegue metabolizar tudo, então, você vai ficar mais amarelo, que é o... A inquiterícia é o pigmento, a bilirubina, no caso, que fica solta no organismo, ele vai aparecer nos olhos ou na pele. E o excesso de perna, a anemia, geralmente, a gente acha que é falta de perna, mas, no caso, a anemia, possa pegar o excesso, então, isso pode vir acumulado fígado no outro coração, pode dar uma doença mais séria lá na frente. E por conta de função de órgãos, que é o modo dessa mágica de renação, pode dar infarto dos meus órgãos, por isso, a gente tem que fazer acompanhamento com vários especialistas, quineologista, no rim e vários outros, e fadiga constante, fadiga crônica. A maioria não tem informação, porque esse negócio é o médico, fala muito por cima, é muito apreciado, e o paciente, como aqui no sul, principalmente tem em meio dos casos, ele se acha sozinho, não tem outra pessoa que tem a doença igual a você, então, você não conhece o seu próprio corpo, você acha que certas coisas é normal, e não é que você faz coisas que não pode, então, eu criei um canal no YouTube para mostrar para esses pacientes como viver com qualidade, que a gente aprende na associação, que a gente precisa conhecer o nosso corpo, a doença, ou viver para viver bem, porque o autocuidado é muito importante, porque ele barra vários tipos de crises, na anemia fosforma também pode ter úlceras nas pernas, nos membros inferiores, se você não hidratar, não machucar, não se desplicar, tende um mosquito, pode dar uma úlcera, que assim, demora anos para fechar, tem pacientes que sofrem muito com isso, porque por conta da cicatrização ser lenta, tem essa dificuldade, então, eles não sabem como cuidar para evitar, se você evitar, você não vai sofrer grandes, com grandes feridas, e também se hidrata, se alimentar bem, então, é aprender sobre a doença para você não sofrer com ela. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é muito importante, porque esse evento é de vários cursos, da universidade toda, então, tinha alunos de várias áreas da saúde, de maior peso, e de outras áreas também, que a gente discutiu sobre a enfermagem, sobre todos os outros cursos, sobre a abordagem desses profissionais com os pacientes, e o evento tem um foco em direitos humanos, então, é muito pertinente discutir do S-Postform, sobre relacionado a direitos humanos, aquilo que nós temos direito de tratamento, um tratamento com maior qualidade. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu respondo, tá bom? Até o próximo!